Esse vídeo que você está assistindo agora foi gravado com uma câmera digital. Se você usa uma câmera digital no seu dia a dia, seja para gravar vídeos, seja para tirar fotos, você está usando uma tecnologia que é baseada num conceito da física quântica, o conceito de fóton. E é sobre isso que a gente vai falar nessa aula. Na nossa última aula sobre física quântica, a gente viu o problema da radiação de corpo negro. Se você não assistiu essa última aula, vou deixar o card aqui, é importante você assistir para você contextualizar em que momento histórico, em que momento da física a gente estava. O Planck resolveu o problema da radiação de corpo negro propondo que a radiação de corpo negro é emitida não continuamente como a física clássica previa, porque ele considerou a radiação de corpo negro como sendo partículas carregadas que oscilam, liberam uma onda, e a física clássica previa que essa onda, uma onda eletromagnética, no caso, ela transmite sua energia continuamente. Isso era de se esperar. Porém, essa previsão clássica não dava certo quando você ia para o laboratório. O Planck resolveu esse problema propondo uma equação matemática que ao invés de considerar que a onda transmite sua energia continuamente, ela transmitiria sua energia discretamente, ou seja, na forma de pulsos de energia ou de pacotinhos de energia. O Planck equacionou e a previsão do Planck dava certo em laboratório. Porém, o Planck nunca arriscou dizer se aquela solução dele tinha um significado físico, quer dizer, o que significam esses pacotinhos de energia, ou se era apenas uma solução matemática. Isso aconteceu em 1900, e durante cinco anos essa questão não foi resolvida, quer dizer, a questão do significado daquela energia ser emitida em pacotinhos. Até que, em 1905, um jovem físico alemão chamado Albert Einstein, que na época trabalhava no escritório de patentes na Suíça, ao resolver um outro problema usando a mesma ideia do Planck, ele vai dar um significado físico para o que o Planck tinha proposto lá em 1900. A gente vai falar agora de um fenômeno chamado efeito fotoelétrico. E este fenômeno foi fundamental, porque foi ao resolver e ao explicar esse fenômeno que o Einstein propôs a existência do fóton, né? Então a gente vai ter que entender o que é o efeito fotoelétrico, para a gente entender o que o Einstein pensou, e a partir daí ele revolucionou toda a física, e foi aí que nasceu oficialmente a física quântica. Então, em 1839, o físico francês Antoine-Henri Becquerel, ele observou um fenômeno curioso, que na época, a física da época de 1839, não conseguia resolver, porque eles não tinham clareza ainda do que era o elétron, o elétron ainda não tinha sido descoberto, enfim. E também as equações de Maxwell não tinham sido formuladas. O Becquerel, ele descobriu que quando você incide luz numa placa metálica, aparece eletricidade nessa placa metálica. Mas como a física daquela época ainda não conseguia dar conta desse fenômeno, esse fenômeno não foi devidamente explorado. Até que, em 1887, o físico alemão Heinrich Rudolf Hertz, ele mesmo, esse Hertz, o nome desse físico, é que vai dar também origem à unidade de frequência, que a gente já falou tanto em tantas aulas, né? A frequência de uma onda é medida em Hertz, em homenagem a este físico. No ano de 1887, o Hertz estava trabalhando para comprovar experimentalmente as equações de Maxwell, ou seja, para descobrir em laboratório essas ondas eletromagnéticas e para bater os experimentos com as equações de Maxwell. Ele foi muito bem sucedido. O Hertz foi um dos físicos que confirmaram a teoria de Maxwell e a teoria eletromagnética da luz. Trabalhando ali, né, para confirmar as equações de Maxwell, o Hertz, ele observou uma coisa. Ele estava trabalhando com uma equipe, né? Claro, ele não estava trabalhando sozinho. Ele e a equipe dele descobriram uma coisa... Na verdade, não descobriram. Quem descobriu isso foi o Becker-Hell. Mas o Hertz, como ele estava trabalhando com radiações, ele também observou a mesma coisa que o Becker-Hell tinha observado. Quando uma radiação, a luz, por exemplo, batia numa superfície metálica, ela fazia aparecer eletricidade nessa superfície metálica. Como esse não era o foco do trabalho do Hertz, ele prestou atenção nisso, achou isso interessante, só que ele deixou isso para um assistente dele explorar esse fenômeno de uma forma mais aprofundada. Ah, só um detalhe. No ano que o Hertz observou esse fenômeno, que inclusive veio a ser chamado de fenômeno Hertz, ou fenômeno fotoelétrico. Ele é muito mais conhecido como fenômeno fotoelétrico. No ano de 1887, o elétron ainda não tinha sido descoberto. Somente um ano depois é que o físico britânico, chamado Joseph Thomson, vai descobrir o elétron. E o Hertz associou o fenômeno dele, o fenômeno fotoelétrico, não o fenômeno dele, mas o fenômeno que ele explorou com mais profundidade, ao fato dessas placas metálicas, quando elas eram atingidas pela radiação, elas ejetavam elétron. Essa eletricidade que aparecia nas placas metálicas, é porque, ao serem atingidas por radiação, essa radiação fazia com que a placa desprendesse elétrons dela. Como que o Hertz observou esse fenômeno e como ele explicou? A radiação carrega energia, essa energia é transferida para o elétron, o elétron salta da placa. Essa é a eletricidade que ele observava. Mas tinha um problema aí. Opa, professor, tudo bem? Ah, bom dia. Ah, professor, a gente pode verificar o efeito fotoelétrico no nosso dia a dia? Ah, boa pergunta. O fenômeno fotoelétrico que o Hertz observou, ele ocorre no nosso dia a dia o tempo todo. Ele é usado em tecnologias, como eu falei no começo do vídeo, de câmeras digitais, por exemplo, tecnologias de obtenção de energia, como células fotovoltaicas. Mas você pode observar o efeito fotoelétrico de uma determinada forma aí. Se você tem algum móvel na sua casa, alguma coisa na sua casa que fica próximo de uma janela, por exemplo, que fica exposto ao sol durante muitas horas por dia, durante um tempo muito grande, pode perceber que esse móvel, esse objeto, ele passa a ficar desbotado. Ele começa a ficar com o tempo, com o passar do tempo, ele começa a ficar desbotado. A radiação solar arranca ali elétrons daquele móvel, daquele objeto, e com o tempo vai desbotando, vai estressando aquele material daquele objeto, ele vai ficando quebradiço, etc. A física da época dava conta desse fenômeno, porque eles já sabiam o que era o elétron, eles já sabiam que a luz era uma onda eletromagnética, e a onda carrega energia, eles já conheciam o princípio da conservação de energia, então como que eles pensavam naquela época? Corretamente, né? A luz carrega energia, transmite energia para essa placa, essa energia adiante da luz é convertida em energia cinética do elétron. Primeiro tem que ter uma parte dessa energia para arrancar o elétron da placa, e depois, o que sobra dessa energia faz com que o elétron saia numa determinada velocidade, numa determinada energia cinética. Até aí, a física da época, a física clássica, dava conta muito bem de explicar o fenômeno. Só que um assistente do Hertz foi estudar esse fenômeno com mais profundidade, e ele começou a usar luz monocromática, incidindo nessa placa metálica, para ver o que acontecia. O que é luz monocromática? É luz com uma frequência bem determinada, né? Ou seja, luz vermelha, com uma frequência exata ali do vermelho. Ele jogava luz vermelha, depois jogava luz amarela, depois jogava luz azul, luz violeta, luz ultravioleta, e começou a perceber que, de acordo com a frequência da onda que incidia na placa, o comportamento dos elétrons modificava. Ele verificou que, se ele incidisse luz vermelha na placa, nenhum elétron pulava da placa, não importava o quanto tempo aquela luz vermelha ficasse incidindo. A luz vermelha não era capaz de arrancar elétrons daquela placa. Agora, se ele incidisse, por exemplo, luz verde, logo que ele incidia luz verde, não importava o intervalo de tempo, já começava a sair elétrons daquela placa, né? Só que com pouca energia. Os elétrons saltavam, mas saltavam devagarzinho, digamos assim, né? Se ele aumentasse a frequência lá da onda, e incidisse, por exemplo, uma luz violeta, logo que ele incidisse, não demorava nenhum tempo, os elétrons começavam a saltar e já com mais energia. E, se ele incidisse luz ultravioleta, ou radiação ultravioleta, os elétrons saltavam também sem nenhum intervalo de tempo e com muito mais energia. Isso era um problema para a física clássica. Por quê? Se a onda transmite energia continuamente, qualquer frequência de onda deveria ser capaz de arrancar elétrons da placa. Bastava você deixar um tempo suficiente para aquela energia que vem continuamente arrancar aquele elétron. Mas o que eles verificavam, ele não conseguia explicar por quê, por exemplo, que a luz vermelha não conseguia arrancar elétrons da placa. Não importa o tempo que você deixasse ali a luz incidindo, nenhum elétron pulava da placa. A física clássica não conseguia explicar esse fenômeno. É aí que entra em cena um físico alemão chamado Albert Einstein. Eu acho que vocês já ouviram falar nele, né? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para esta aula que eu estou dando. Ela tem um texto escrito. Basta clicar no link aí. E nesse link vai falar um pouco sobre a vida do Einstein. O Einstein se debruçou sobre esse problema do efeito fotoelétrico. Ele tinha plena consciência que a física clássica não dava conta de explicar. Por que que algumas frequências arrancavam elétrons da placa e outras... Há indícios históricos que o Einstein teve contato com o trabalho do Planck, da radiação do corpo negro. O Einstein chegou a ler o trabalho do Planck que foi publicado. E aí o Einstein teve uma ideia genial, simples e genial. Lembrando que nessa época ele era um jovem físico que na verdade trabalhava num escritório de patentes. Ele era totalmente desconhecido. Mas ele leu o trabalho do Planck que dizia que a radiação de um corpo negro ela é emitida em valores discretos. E aí ele pensou assim... Ora, por que só a radiação? Se isso vale para a radiação de corpo negro, então deve valer para qualquer radiação, certo? Deve valer para a luz, deve valer para o ultravioleta. Ele pegou essa equação do Planck que a gente estudou na aula passada, que a energia da radiação do corpo negro são múltiplos da constante de Planck multiplicada pela frequência daquela onda e aplicou para resolver o problema do efeito fotoelétrico. E resolveu o problema perfeitamente. Ou seja, quanto maior a frequência da onda, maior a energia ela carrega. Ao mesmo tempo, essa equação diz que essa energia ela não é transmitida continuamente, mas ela é transmitida em pulsos, em pacotinhos. E o Einstein simplesmente pegou isso e pensou assim... Eu vou aplicar isso para a luz, vou aplicar isso para o ultravioleta. Ao aplicar isso, ele consegue resolver matematicamente, de forma perfeita, o efeito fotoelétrico. Se vocês olharem aqui no espectro eletromagnético, que a gente já estudou muito, né? A frequência da radiação vermelha é menor do que a frequência, por exemplo, da radiação violeta. Utilizando a equação do Planck, a gente vê que a luz vermelha, ou seja, a onda de luz vermelha, carrega menos energia do que a onda de luz violeta, porque a frequência é menor e a energia depende da frequência. Isso explicaria por que a luz vermelha, por exemplo, não consegue arrancar elétrons de uma placa. Como ela tem menos energia, ela transmite uma quantidade menor de energia. Só que isso aí não explicava completamente, porque isso não explicava o tempo. Ela transmite uma quantidade menor de energia, mas com o tempo, aquela energia poderia se acumular, e o eletroampularia. Aí vem a hipótese do Einstein. O Einstein pensou o seguinte... Ora, se a luz transmite energia não de forma contínua, como uma onda deveria transmitir, mas de forma discreta, como pacotinhos, a luz é um pacotinho. Ela é uma coisa, ela é um grão, ela é uma partícula. E se eu pensar que a luz é formada por grãos, por corpos, que são esses pacotinhos que o Planck tinha previsto, mas que aí o Einstein dá um significado para ele. Se esse pacotinho tiver pouca energia, na hora que ele bater ali no elétron, ele não vai ter energia suficiente para arrancar o elétron. Mas vai demorar, né, até que outro pacotinho bata. Então ele fez uma analogia do efeito fotoelétrico como colisões, num jogo de bilhar, por exemplo. Uma bolinha bate na outra. Se a bolinha que bateu não tiver energia suficiente para tirar outra bolinha da mesa de bilhar, por exemplo, ela simplesmente não vai sair. É diferente de você pensar a luz como uma onda. O Einstein, então, começa a pensar a luz e propor a luz como sendo uma partícula. Ele chama essa partícula de quântum. Quântum, em latim, significaria a menor quantidade de qualquer coisa. Então ele vai chamar as partículas de luz de quântum. Existe um equívoco que eu já vi em diversos livros de física dizendo que o Einstein usou a palavra fóton para descrever essas partículas de luz. Isso não procede historicamente. A gente vai ver mais pra frente que a palavra fóton vai surgir mais de 20 anos depois. O Einstein, ele usa a palavra quântum para descrever esse pacotinho de energia que seria, a partir de agora, uma partícula de luz. Então o Einstein passa a dizer, a descrever a luz como sendo formada por partículas, por grãos, né? Por pequenas bolinhas que carregam essa energia. Ao propor essa hipótese, o Einstein resolve o problema do efeito fotoelétrico e, além disso, ele explica a solução do Planck para a radiação de corpo negro. Professor, agora me deu um nó na cabeça aí. Então o Einstein, ele propôs que a luz era partícula, certo? Só que ele usou a equação do Planck que dizia que a energia depende da frequência. Mas partícula não tem frequência, né? Quem tem frequência é onda. E partícula é uma coisa, onda é outra coisa. Eu não entendi, professor. Excelente a sua pergunta, né? O Einstein publicou esse resultado dele, essa hipótese dele, que a luz seria formada por partículas de energia pura, que ele chamou de quântum, o plural quântum. Ah, detalhe, é aí que nasce a física quântica. Essa denominação física quântica nasce justamente desse trabalho do Einstein, do quântum, né? Seria a física do quântum, a física que se dá em quantidades discretas e não continuamente, digamos assim. Isso incomodou bastante os físicos da época, que não aceitaram essa solução do Einstein, né? Essa solução do Einstein vai demorar muitos anos para ser aceita. Os físicos rejeitaram essa solução. Eles pensaram o seguinte, Ora, mas como que pode uma partícula ter sua energia associada a uma frequência? Ou ela é uma partícula, ou ela é uma onda. Quem tem frequência é onda, e partícula não tem frequência. As partículas, elas são uma quantidade de matéria concentrada ali no espaço, elas não têm uma frequência. Além disso, as equações de Maxwell, né? E os trabalhos do Hertz, que descobriu as ondas eletromagnéticas, davam muita força para a interpretação de que a luz era uma onda. E aí chega esse Einstein, com 25 anos, propondo, Peraí, a luz não é uma onda? Ela é um quântum de energia? Ela é uma partícula, né? Ela é formada de um monte de corpinhos, é um monte de quântum de energia? Peraí, esse cara aí viajou na maionese. Está errada essa interpretação. Os físicos não aceitaram a ideia do Einstein logo de imediato. E aí tem uma história interessante que eu quero contar para vocês. O Einstein não utiliza no trabalho dele da resolução do efeito fotoelétrico a palavra fóton em nenhum momento. Essa palavra fóton vai surgir somente em 1926, 21 anos depois que o Einstein propõe o quântum. O Einstein usa a denominação quântum para classificar essas partículas de luz. A palavra fóton vem do grego, né? Que é fós, que é luz, e on, que é unidade. Então a palavra fóton é uma palavra excelente, é a palavra que ficou. Hoje, quando a gente se refere a essas partículas de luz, a gente fala em fótons, que significaria aí unidade de luz, né? Que são essas partículas de luz. Mas o Einstein não usou essa denominação. Ela aparece muitos anos depois. Como uma partícula pode ter uma frequência? Isso era uma coisa muito esquisita para a época, como é até hoje. Essa foi a primeira esquisitice, digamos assim, da física quântica. Mas vão ter muito mais esquisitices daqui para frente. Isso incomodou muita gente. Isso deu origem a um problema chamado dualidade-onda-partícula. É sobre esse problema que a gente vai falar na próxima aula. Ah, professor, eu quero assistir a tua próxima aula para saber como que eles resolvem esse problema aí de que é uma partícula, é uma onda. Oh, percebi que você está prestando bastante atenção na aula, hein? Parabéns! Muito obrigado e até a próxima aula.